Arranca roupa ainda pelado Mano, eu curtiria muito você que lúcio, hein Orphan Depois cês me invitam aí se usar roupa Fica calmo, cara Já invita ele pra cá pra se der alguma merda Tem que se começar e já entra depois Como é que faz isso? Eu não sei Só chamar aí pro... Vai no social Social? Aliás, cê não me tem, né? Não O KC pode chamar Eu posso? Ah, cê me mandou Oh, essa puxação da meia aqui é bonitinha Olha a meia de biquíni Quem que tem essa puxação da meia de biquíni aqui? Não, mas manda pro... Manda pro bar Caraca A gente não pode pedir invite, peraí Eu vou pedir aqui, ó Essa aberta é Y Caraca, cêsão Ah não, tá bloqueado Bora galera, bora galera Não, pô, mas tinha como O Patife entrou esses dias no grupo Eu posso entrar no jogo É, o Spectator, eu dei o Spectator Ah Tô viajando pro Deport Ah, socorro, quem me salva? Pegamos Levei um já Cês tão jogando em português ou cês tão jogando em inglês? Português, a dublagem tá maravilhosa Caralho, morreu todo mundo, só sobrou eu nessa porra Levei dois Aqui, eu tô aqui, filho, matando geral É que é tudo, eu vou quebrar Me respeita, Castanha Nossa, aqui atrás, aqui atrás Na hora que eu morri não tinha ninguém Abandonado no nicho igual um pin Mano, eu tô matando geral Eu já tô com 4 barra 0 aqui, filho Vamos criticar as jogadas do Patife Olha, olha a minha câmera aí Vai, Dodora, narra, 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 Dodora Aqui tá quebido aqui, ó Aqui tá quebido aqui, ó A gente tá quebido aqui Vem 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 Cansado? Vem Ah, que errado hein 5 barra 0 eu morri Tava um fire, perdi um Tava um fire ainda Tô jogando mais que pro player nessa porra Chupiona Tá olhando aí, querido Nossa, se capturaram, véi Tá speed, Lúcio A Lúcio tá morto, cara Ai, filha da puta, que foi? Ai, filha da puta, quem 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 foi? Ah, filha da puta, quem foi? Vou ter que entrar aqui, eu vou entrar aqui, né Olha quem é, quem é eliminações aí, Dodora Tá vendo, né 5 eliminações Ai, por si Ah, me fodi Pensei quando apertasse Ajuda, ajuda, mata ela, mata ela Ela não tem que congelar mais Eu tô com o Uchi aqui, gente Tive que correr porque eu tava sem vida Não, volta, volta e me ajuda Dá não, dá não, querido, tô sem vida Cadê? Deixa eu pegar os cara pelas costas Tô com o Uchi aqui, ó, tô com o Uchi Levei, macacão Não, 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 não Me trabou, mano Pega ele, que você tá com medo Levei, levei Caralho Ah, morri, velho Boa patifeira Desculpa, gente Tô matando o Kiddak Boa Kran Cadê a cura do Luciano? O pick mais BR de todos, né Depois do window maker Cura comigo, amigo O Raper é muito gostoso de jogar A gente tem duas meias É só ficar bloqueando a passagem deles pra sempre Bora, bora ficar revejo A gente podia pegar o team inteiro de Mei E ficar bloqueando a passagem Congele ele, congele ele Bora, congele ele Mata, mata E Uchi aí, queridos Alguém pula Atrás, atrás, atrás É só É só O moleque, meio muito chato Que Luciano Você acha vai matar, né, Luciano? Vamos lá Socorro Estão em chamas Deu ruim aqui, querido Ó, esse ninja Não, esse ninja me fodeu demais Ah, quando eu apertei o Q eu me fodi, mano Nossa, ia levar geral ali Porra, mano, quando os caras dominam Eles dominam muito mais rápido O bagulho cresce muito mais rápido do que o da gente, velho Vai se foder É, acontece quem ganha mais viril, né Cresce muito mais rápido Cara, tem cara 35 Ah, gente, é porque também aqui tem um castanhado Castanhado, né Mocho pra caralho É foda Eu sou, eu tenho 10 eliminações Ô Tom, cuidado com o ultimo, o Makri Cuidado com o ultimo Quatro abates de objetivo Sou orinho, minha bate de objetivo Opa, Tiff Opa, Tiff Opa, Tiff Fez a coleta de jogo agora, velho É, eu não já vejo Ah, morri, morri Nossa Não, segurei ainda Vou fudelar ela Vou fudelar ela Levei um triplo, ô Dodoria Dodoria, fala Dodoria Se eu não sou um deus Ah, cê jogou eu É, cê deviam agradecer pro Tiff Ele tava meio cansado Mas agora ele Boa Me respeita, rapaz Vamo ficar fechando a parede aqui, ó Pai, eu vou fechar Eu fecho e depois sai a sua Ah, ele se passou Porra Ô, sai daqui, você é o filho da Sai daqui Ô, tem cara nas costas Eu tenho vida aqui, hein Eu tenho, eu tenho Ó, vida aqui, ó Tem mais cara nas costas Tem mais cara nas costas Não podemos perder agora Tamanho do Iona Cuidado é com o ponto Ninguém no ponto Esse cara foi falido Não, eu tinha dado o E, mano Ah, morri Caralho, ele tá meio patife ali Vamos recuar e defender o ponto É, meio chegou perto Nossa, 10 barra 5 Nossa Perdeu o ponto Agora é GG, hein, queridos Eu vou tentar pegar Morreu Relaxei Nossa, que snipada Ó, já tava nas costas Já tava nas costas Eu ia levar mais uns 4 aqui, viado Cês não tão ligado Cês não tão ligado Cês não tão ligado A miséria que eu ia fazer nessa porra Ai, eu quero ver você fazer as coisas Ó, vou fazer aqui, ó Ó, a sexta Ó, a sexta Ó, a sexta Aqui, ó Ih, mano Cadê? Eu quero a pichação da May gostosa de novo Alguém picha a May gostosa aí de novo? Tem outra aqui, ó Que é mais gostosa aí Para, gente Para de pichar em cima da May Olha ali, gente Olha como eu sou culta Eu leio livros Cara, eu odeio vocês Eu odeio vocês, sério É, vai ver ela lá em cima, lá Aê, boa Caralho, melhor pichação da May, velho Sabe aí, ó Tô falando Viu? Ela é uma gordinha séria Já dá pra se masturbar com essa pichação, hein Não, não, não Tô até respeitando mais Tô respeitando mais Olha o estrelinho Eu ficar abaixando o mapa de porco e o Macafre E o mapa aí é sucesso, irmão Mapa é um saco Não sei, Castanha Castanha, vamo flanquear Vamo flanquear Vamo ficar com a May Ih, a Weedle já foi, hein Cara, vocês tão realmente com duas May, né, velho Caralho Nossa, deu muito ruim pra mim Olha o patife Se liga, se liga, se liga, se liga Ah, dei azar pra caralho Não, ele vai emocionar isso Bebe, calma aí Gente, pô, gente Eu tô nas costas Os caras, vocês deixam eles fazerem isso Ih, eles tão com suporte agora, né, filha Acabou esse patinho Não esquece o... Ele não tinha me visto, ela tinha Tô punindo aqui, galera Levei os dois Nossa, eu tô jogando muito agora Só que eu achei que ela ia curar mais rápido do que você Ah, eu pensei que ia tirar Deixa eu dar a volta Cura aqui, galera Cura aqui, ó Filha da puta É, toda alegria morre um dia Piranha, tu não vai matar ninguém Caralho que me matou, vou ficar uma cacofa Filha da puta do... Ah, mano Filha da puta Filha da puta, mano Caralho, eu tô muito deus de reaper Meu deus Nossa Vai deus reaper Tá com eliminação aí, de ouro? Tô Ah, cê tava brincando que ele é deus, é? Tenho dezesseis É, ó Olha quem vai morrer agora Trouxa Ah, porra, suporte passou aqui Eu vacilei Tô nas costas do macacão Puta, apertei sem querer o botão, eu não acredito, velho Morreu todo mundo, relaxa Tentura safou aqui, velho Não encosta Tentura aqui no meio, hein? Tá difícil, sim Vou ficar aqui na moralzinha aqui, ó Ah, mano, não dá Eu sempre morro pro... Esse filho da puta, mano Na moral Porra Rolou uma Uchi aí Pusão, porra Coloquei uma parede na cara dele Nossa, uma base em sequência, hein? Caralho, patife, né? Mais um, né, querido? Ah, um aí, pro caralho Ai, ai Alô, eu sou um deus de reaper, salvei Eu vou ficar aqui de novo, ó Se liga Deixa eu desgraçado É, dá a chama inchado É, tá aí Que chato que é, meu, que é meu assuntinho e é meu Não tem nada, eu pego um Nossa Ah, mano. Demora pra matar ele, Pati. Demora pra matar ele, Pati. Mano, sério, na moral. Alguém me segura, porque eu tô como. On fucking fire, bitches. 27 barra 5. Poxa, volta em mim, porque eu nunca fui votar. Ela é um gordinho gamer anuais, mano. Que isso. Nossa, sério, se eu não... Ah, tá. Ah, tá. Eu ia ficar como? Putíssimo se não funciona. Caraca, ela também lá, eu acho. Se liga. Foi agora, eu acho. Ah, não. Não, essa foi a mais de boa ainda. Eu fiz uma skill muito melhor. Tô louco, hein? Não, eu mereço. Vota em mim. Não, eu mereço muito. É muito injusto votar no... Nossa, vocês são uns bichos, vocês votaram no cara, sério. Não, a gente votou em você. Você é burro. A gente votou em você e os caras do time deles votaram no deles. Porra aí, velho. Acho que é um time jogando lá, foi todo mundo bem... Foi mal igual, né? Os caras foram ali e tirou. Eu não sei. Eu não sei, garoto. Gente, eu não sei. Tchau, gente. Eu não sei.